Fala tio Chico! E aí Ricardo? Beijo lindão! Então, as versões de Fufo Mental, Trosob e Megazord não dá muito certo não eu já estou partindo para algo mais intergaláctico, um negócio meio James Webb versão satélite já está fora da órbita o negócio e ainda estou com aquela ideia de pegar uma Harley que não é Harley a gente já conversou disso já a V-Rod tem um cara me oferecendo uma 883 2018 mas eu ainda estou com a V-Rod na cabeça qual a tua opinião a 883 muita gente fala bem da moto de manutenção não sei que é a Harley Harley que é a Harley Fusca mas eu estou com a V-Rod na cabeça qual a tua opinião eu ainda estou com a V-Rod na cabeça mas o que você acha até pensei em pegar essa 883 de moeda de troca mas não sei se rola a troca qual a tua opinião é o seguinte a 883 a linha Sportster eu tenho uma só que eu tenho a 1200 mas é a mesma coisa a 1200 é a mesma coisa da 883 só muda o volume do motor da cilindrada só muda isso a mecânica é idêntica é a mesma é uma Sportster Sportster é o Fuscão da Harley é aquela moto que não quebra é a moto indestrutível da Harley é a moto mais confiável da Harley tem alguns raleiros que não concordam com isso mas os raiz mesmo os caras raiz mesmo sabem que a Sportster foi a moto que ficou a linha de modelo que por mais tempo foi produzido na Harley Davidson então é um motor extremamente confiável um câmbio muito confiável e é uma moto que não quebra então se você comprar uma 883 pra decidir ficar e curte o estilo da moto e decidir ficar com essa moto o resto da vida você pode ficar que você não vai ter dor de cabeça claro vai ter mecânica pra fazer porque a moto ela vai pedir mecânica mas é uma moto que pouco quebra quando você faz as manutenções preventivas pouco quebra ela é muito confiável e a manutenção da Sportster é a mais barata de todas as Harley é a mais barata de longe é a mais barata então ela é preço só pra você ter ideia é preço de Interceptor 650 da Royal não tô brincando esse preço de manutenção eu falo manutenção a revisão da moto troca de óleo e tudo mais as peças já ficam mais caras porque peça de Harley é muito cara e aí em relação a V-Rod vai depender do que você curte que tipo de moto que você curte você gosta da Muscle Muscle Bike que é a V-Rod cara vai abraça vai lá manutenção mais cara é uma moto mais difícil de você manobrar na cidade é uma moto pra rodovia é aquela moto de rodovia não é a moto pra você ficar andando na cidade não é velho porque é uma moto mais larga é mais pesada é uma Muscle Bike então ela não é uma moto que tem a mesma ciclística de uma Sportster de uma 883 a 883 é uma moto urbana da Harley ela é urbana dá pra viajar? dá ela tem autonomia pequena tem tanque pequeno mas é uma moto urbana é aquela moto que você vai no engarrafamento você passa na cidade ela se dá bem foi por isso que eu escolhi eu saí de uma uma Heritage e fui pra uma Sportster fui pra uma Iron 1200 foi a opção minha eu vendi a minha a minha Heritage gigantona grandona lindona mas trambolho porque eu queria uma moto que eu pudesse ter uma mobilidade maior na cidade e deu certo me atende se você gosta da da V-Rod vai velho vai não tem sem pra mim não tem sem ah não é Harley ela é um projeto da Harley só que também com a Porsche e dane-se é uma Harley só que eu gosto se eu tivesse grana pra ter um monte de Harley eu teria uma V-Rod também eu teria uma V-Rod pra deixar ela original pra curtir mesmo estrada eu gosto de Muscle Bike eu gosto eu teria uma V-Rod mas eu não teria só a V-Rod eu teria uma uma Iron uma V-Rod teria eu teria uma Road King eu gosto eu queria ter alguns modelos de Harley sabe a V-Rod seria uma delas mas eu não teria só a V-Rod porque ela é uma moto mais desengonçada sabe então cara se você gosta tem dinheiro pra manter abraça vai lá agora a 883 é aquela é aquela situação moto barata desconfortável a V-Rod também é desconfortável mas eu ainda acho que a 883 é a moto mais desconfortável da Harley mas dane-se é o Fusca quem já dirigiu o Fusca o Fusca é desconfortável mas dá aquela dá aquela sensação de de que você está controlando o bicho o carro o Fusca você tem noção de que você está controlando ele 100% a Iron 883 ou a 1200 é a mesma coisa é a moto mais analógica digamos assim eu não quero usar a palavra raiz mas é a moto mais analógica da Harley eu acho que é a moto que você mais sente é a moto na mão inclusive vibrando e tudo mais pra quem gosta dessas motos mais cruas eu acho a 883 uma excelente moto além de ter uma manutenção mais barata a V-Rod não tem manutenção barata é bem cara um beijo viu Ricardo faça uma boa escolha e lembre-se leve a moto pra um mecânico especializado em Harley Davidson pra você não comprar bomba porque se você comprar Harley bomba decrete sua falência viu irmão decrete a falência Harley não pode errar não se você comprar uma moto bomba você vai ficar aí lascado você vai ter que vender os dois rins não é um só não você vai ter que vender 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 você vai ter que vender